Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Massalo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Cabedelo do Estado da Paraíba para o cargo de cuidador da educação inclusiva. Serão 99 vagas, somente nível médio completo. Fica comigo até o final, somente aqui a melhor informação, dicas, estratégias, tudo o que você precisa saber para garantir uma das vagas. Então, vem comigo aqui. Bom, para ampla concorrência, cuidador da educação inclusiva serão 93 vagas. Rodrigo, e aí, 93 vagas você acha que é muito? Eu, na minha concepção, sim, para mim é um bom número considerável de vagas, até porque você só precisa de uma, certo? Então, vale a pena você estar participando desse concurso para você disputar uma das vagas que estão sendo ofertadas. E mais, estude desde já. Eu quero acreditar que você já esteja estudando, mas se você não começou a iniciar seus estudos, comece já. Eu falo aqui sempre no canal, é para estudar para ontem, tá legal? E aí, no final, pessoas com deficiência serão 6 vagas, totalizando 99 vagas. Os requisitos mínimos para posse no cargo será de ensino médio completo, mas certificado de curso de cuidador de, no mínimo, 40 horas. Jornada de trabalho, 30 horas. A remuneração será de R$ 1.039,00. Taxa de inscrição, R$ 30,00. Quanto a estrutura da prova, é o seguinte, você vai se deparar com a língua portuguesa, que valerá 3 pontos, cada questão, e você vai ter que fazer 10 questões. São muitas questões consideráveis para a língua portuguesa, e são 3 pontos, então tem que estudar a língua portuguesa. Sempre falo aqui no canal, que língua portuguesa, você vai ver para o resto da sua vida, enquanto você estiver envolvido ou envolvida com concursos públicos. Então, não tem mole, não marca a bobeira, vamos estudar a língua portuguesa. É uma matéria que é amável por uns, odiado por outros. O fato é, independente de gosto, você tem que estudar a língua portuguesa. Aqui no canal, sempre estou falando isso, passo algumas dicas, macetes, sobre língua portuguesa. Também, meu irmão, não sendo especialista, mas assim, como eu faço muito concurso, como estou sempre vivenciando aí os cenários, estou sempre participando de concursos públicos, estou sempre aqui falando algumas coisas de língua portuguesa que são muito relevantes aí para você, tá bom? Já já vou estar falando aqui, tá? Para você ficar comigo aí. Conhecimentos gerais serão 5 questões. E informática, 5 questões também. Valerão 1 ponto cada. E conhecimentos específicos, que valerá 2 pontos, e você vai ver 30 questões para você resolver. Total de questões que você vai fazer aí na prova, serão 50 questões. Para você garantir a aprovação na prova, você vai ter que obter uma pontuação mínima de 50 pontos. Mas aí, aí eu fico perguntando assim, claro, que eu não vou aqui falar para você ir lá fazer o mínimo. Você vai lá para dar o máximo, vai lá para dar o seu melhor. Nada de pensar pequeno. Você vai lá para arrebentar, para quebrar a banca. A banca é Educa. Vou estar falando aqui sobre essa banca também, desde já. Leia o edital, vou deixar na descrição desse vídeo. E lá, no site oficial da Educa, você vai baixar provas anteriores de nível médio. Eu já vi lá no site, tem lá tudo disponibilizado para você. Vai lá na aba de concursos finalizados, que lá tem, baixa provas de nível médio. Não é porque baixar de nível superior, porque você vai fazer a prova de nível médio. Não vamos complicar as coisas. Para você ver como que a banca se comunica, qual o modelo de prova que ela dá. Como que ela costuma estar ali, passando o conteúdo, passando ali a informação para o candidato. Tudo isso. Você tem que entender a banca, tem que conhecer a banca. Essa técnica funciona muito bem. Eu faço muito isso. Então, vamos aproveitar essa vantagem que está ao seu favor, ao nosso favor. Porque a banca disponibiliza. Tem banca que nem disponibiliza provas no site. Então, essa banca está disponibilizando provas. Então, isso é bom. Então, vá lá, baixe provas. Eu não gosto de fazer prova, Rodrigo. Tenho medo de errar. Tem que parar de pensar dessa forma. Porque no dia do seu concurso, você vai fazer questões. Então, como é que você quer passar no concurso se você tem medo de fazer questões? Se é justamente as questões que vai te levar no caminho da aprovação. Você não pode ter medo. Então, vamos encarar. Vamos partir para cima. Vamos deixar o problema de lado. Nesse momento, o foco é a solução. Tá legal? Então, vamos pensar grande. Vamos quebrar as questões. Vamos com tudo. Língua portuguesa é os assuntos de sempre. Análise e interpretação de texto. Que vai ser, com certeza, a primeira questão que você vai ver aí no seu caderno. Quando você abrir o seu caderno de provas, você vai ver lá um texto. E você vai ter que responder as questões sobre esse texto. Geralmente é assim. A maioria das provas são assim. Pode ser que seja assim. Mas há grande tendência de você logo ver de cara a interpretação de texto. Então, você tem que botar o seu foco máximo na interpretação de texto. Começar a fazer muitas questões. E é para errar. Tem que errar agora. Porque no dia da prova, você não pode errar. No dia da prova, é para você acertar. Outra coisa também aqui, que é interessante, você está estudando tipologia e gêneros textuais. Todas as bancas cobram isso. Então, você tem que dominar esse assunto. Mas o que aqui? Coordenação e subordinação. No caso, você vai ter que estudar as conjunções coordenadas e subordinadas. É um assunto clássico. Todas as bancas cobram também. E mais, tudo que você aprender sobre conjunções, tanto as coordenativas e as subordinativas, você vai usar para todas as bancas. Todas. FCC, CESP, IBFC. Na Educa também. Se está aqui, ela vai cobrar conjunções. Eu tenho certeza absoluta. Está aqui, funções do Q e do C. Tem que estudar também. Emprego do acento grave, no caso, a crase. Tem que estudar. Então, para você estudar a crase, você vai ter que estudar regência verbal e nominal. Tem que dominar esse assunto. Rodrigo, eu não sei como é que se faz. Coloca aí no Google como aprender passo a passo regência verbal, regência nominal. Bota assim, iniciantes. Joga aí que você vai aprender sim, com certeza. Eu aprendi, porque você não vai aprender. Pontuação. Clássico também das provas. Todas as bancas adoram cobrar esse assunto. Então, vai estar na sua prova. Ortografia oficial. Concordância verbal e nominal. Não preciso nem falar, né? Que vai cair. Regência. Acabei de falar agora aqui também. Verbos. Verbos. Você tem que estudar verbo. Verbo é um assunto que cai em todas as provas. E mais o que aqui? Que vai cair. Reescritura de frases também cai. A FCC adora cobrar isso. E com certeza... Poxa, Rodrigo. A FCC, como assim a FCC? A banca da Educa? Sim. Eu falo a FCC porque é uma banca grande, né? Então, as bancas geralmente pequenas gostam de copiar as grandes. E a Educa tem tudo também para cobrar esse assunto. Reescritura de frases. É interessante você aprender aqui. Mas reescritura de frases está muito ligada ao conceito de sinônimo e antônimo. Então, você dá uma verificada aí nesse assunto, nessa disciplina. Porque vale muito a pena. Substituições de palavras, também. No caso, sinônimo e antônimo. Você vai utilizar. Então, português é isso. Lê o conteúdo programático do lado. Caderno. Você tem que ter um caderno. Um caderno específico para você estar estudando. Estar estudando passo a passo. Escrevendo tudo, tudo que você for aprender no seu resumo. E ficar todo dia revisando o seu caderno. Isso é de extrema importância. Tem os conhecimentos gerais. Você vai estudar um pouco sobre o município de Cabedelo. E noções de informática. No caso, noções de informática aqui. Estava falando para você estudar hardware. No caso, hardware. Dentro de hardware, é um assunto bem amplo. Você vai estudar memória. Disco rígido. O mouse. Aqui, isso aqui é o mouse. O mouse também é. Um periférico. No caso, teclado. O teclado não dá para tirar aqui, não. Bom, esse é um dos exemplos. Aqui está falando o sistema operacional Windows 7. Eu te recomendo você ir lá no site da Microsoft. Verificar lá os componentes. Principalmente, no caso, os aplicativos principais do Windows 7. No caso, os requisitos básicos para utilizar o Windows 7. Quanto a questão de armazenamento livre. No caso, memória mínima exigida. Tudo isso. E as versões existentes do Windows 7. Word e Excel. No Excel. Eu te recomendo você aprender as principais fórmulas. De somar, de arredondar, tirar média. Tirar também. Ver a fórmula de condição. É legal também você estar vendo. Conceito de internet. No caso, eu te oriento a estudar os principais protocolos da internet. Correio eletrônico. Estou vendo aqui correio eletrônico. Te recomendo você estudar. Protocolo SMTP, POP e YMAP. Estou vendo aqui também os principais navegadores. Que é o Internet Explorer, Firefox e Google Chrome. Vale a pena você dar uma dedicada aí nesse assunto. Mozilla Thunderbird. Que também é um software de correio eletrônico. Para você enviar mensagens. Receber mensagens. Estou vendo aqui também um assunto muito interessante que eu gosto. É a questão de segurança da informação. Noções de vírus, Worms, praga virtuais. No caso, o vírus precisa de um hospedeiro. Para o que? Infectar um computador. Ou toda rede de computadores. Já o Worms não. O Worms você... Ele sozinho já consegue fazer um estrago em uma rede de computadores. Porque ele se auto-replica. Ele não precisa de um parasita. Tá legal? Ele não precisa ser um parasita. Para infectar uma rede de computadores. Ele sozinho já consegue fazer um estrago todo em uma rede de computadores. Entre outras pragas virtuais. Estou vendo aqui os conceitos de antivírus, firewall, anti-spireware e etc. Vê também esses assuntos. Conceito de backup. Backup incremental, diferencial e normal. Pega a definição deles. E armazenamento de dados na nuvem. Então, isso aqui é em relação aos conhecimentos que você vai ter que estudar. E mais os conhecimentos específicos. De cuidadão de educação inclusiva. Estou vendo aqui, você vai ter que ter acesso a uma lei. Vai ter que estudar aqui algumas leis também. No caso das leis, eu te recomendo fazer um resumo. Vê lá a lei seca. Faz o resumo. Fica... Lê o resumo mesmo na lei seca. E escreve os principais pontos. Como prazos. Mais o que? Prazos. Atribuições. Proibições. Tudo isso. E a definição de cada lei. E muito mais aqui em relação a cuidadão de educação inclusiva. Tá legal? Bom, então por enquanto é só isso. Vale muito a pena sim você ir lá, dar seu melhor, quebrar tudo nessa banca. Quebrar essa prova e garantir uma das vagas. Não fique na dúvida. Participe e dê seu melhor. Isso que é o mais importante. Você ir lá participar do concurso. Tá legal? O melhor material de qualidade que cobre todo o conteúdo programático. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Pra você estudar com qualidade. Que eu sempre falo aqui. Estudar e passar em concurso público está ligado ao fator qualidade e não quantidade. Tá legal? Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau.